Olá, meu nome é Alan Gomes e estou aqui para apresentar o DVD de Teoria Musical pela Edom. Vou falar agora sobre a armadura de clave. Bom, anteriormente, quando eu falei sobre os efeitos dos acidentes, eu falei sobre a armadura. A armadura, na verdade, ela é nada mais do que o conjunto de acidentes fixos, ok? Só lembrando, então, nós temos a pauta e aqui, na frente da pauta, a gente pode colocar os acidentes fixos, que aí eles são válidos para as notas que estão sendo alteradas, independentemente de altura e compasso. Por exemplo, eu coloco um Fá e um Dó aqui, por exemplo, um sustenido em cima da linha do Fá e um sustenido em cima do espaço do Dó. Isso quer dizer que, na minha música, todo Fá e todo Dó vão ser sustenidos, tá bom? Independentemente da altura em que estejam ou do compasso que estejam, tá ok? Bom, a gente estava escrevendo a escala agora, utilizando os acidentes ocorrentes, tá ok? Por exemplo, se eu fosse escrever a escala de Lá maior, seria isso aqui. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e o Lá, ok? Eu estou escrevendo essas escalas utilizando acidente ocorrente, ok? Bom, eu quero passar esses acidentes de ocorrente para acidentes fixos, ou seja, eu quero pegar esses acidentes, esses sustenidos aqui e agrupá-los como acidentes fixos, numa armadura, de forma com que eu possa eliminar esses acidentes ocorrentes daqui, tá bom? Deixando todos agrupados aqui. Como que eu faço isso? Bom, existe uma ordem para eu colocar tanto os sustenidos quanto os bemóis. E que ordem é essa? É justamente a ordem do surgimento desses acidentes, tá ok? Tanto o sustenido quanto o bemol, que é a ordem que a gente viu lá fazendo aquela brincadeirinha de chamar o segundo tetracórdio de primeiro e completar, ou então chamar o primeiro de segundo e completar, tá ok? Então a gente achou uma ordem em que os sustenidos foram aparecendo e achamos uma ordem em que os bemóis foram aparecendo. Essa ordem é a seguinte. Vou falar agora do ciclo das quintas, também chamado de círculo das quintas, tá ok? Do que é que se trata então o ciclo das quintas? Na verdade, ele é apenas uma estruturação gráfica daquela ordem dos sustenidos, daquelas escalas que foram aparecendo, daqueles sustenidos que foram aparecendo e daquelas escalas em bemóis com aqueles respectivos bemóis, tá ok? Aquela brincadeira que a gente fez. Bom, então nós temos aqui o dó que não tem alteração nenhuma, tá bom? Bom, se eu for subindo em quintas pra cá, quintas ascendentes, ok? Do dó, a próxima seria o sol maior, ok? Então o sol maior, ele vai ter um sustenido, que seria o fá, tá bom? A próxima a aparecer aqui seria o ré maior, que tem dois sustenidos, que é o fá mais o dó. Mais uma quinta, ou seja, dó pra sol, sol pra ré da quinta, ré, ré, mi, fá, sol, lá. Então nós teríamos um lá maior, que aí teríamos três sustenidos. Mais, subindo mais uma quinta, lá, si, dó, ré, mi. Então eu teria mi maior, com quatro sustenidos. Mais uma quinta, mi, fá, sol, lá, si. Ou seja, si maior, que teria cinco sustenidos. Subindo mais uma quinta, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Aqui, fá sustenido, que aí teria seis sustenidos. Sustenido porque ele já vem desde aqui, ó. Esse um sustenido aqui é justamente o fá, né? Mais uma quinta, nós teríamos fá, sol, lá, si, dó. Que nós teríamos finalmente um dó sustenido maior, tá ok? Que aí teria, estaria completando todos os sustenidos, tá bom? Sete sustenidos. Bem, no sentido contrário aqui, de quinta descendente, pensando inversamente. Então pensando inversamente, vão surgir os bemóis, ok? Lembra que pra cima a gente fazia as quintas pra cima, e apareciam as escalas, e apareciam sempre mais um sustenido. Fazendo as quintas pra baixo, nós vamos aparecer as escalas em bemóis. Vão surgindo bemóis, né? Bom, vou falar agora sobre intervalo. O que é que é um intervalo? Um intervalo nada mais é do que a distância entre duas notas musicais quaisquer. É como se fosse uma medida física, em centímetros, metros, quilômetros, enfim. Só que em uma medida, uma distância, uma medida de distância musical, tá ok? Bom, os intervalos, eles são classificados tanto quanto aos acidentes que o compõem, acidentes ou alterações, que são sustenidos, bemóis, dobrados sustenidos, etc. Tá ok? Quanto à forma e quanto à sua estrutura, tá bom? Quanto à estrutura, é a principal classificação que nós temos, nós vamos deixar pra daqui a pouco. Vou falar um pouco, então, sobre a classificação com relação aos acidentes e a forma. Depois eu me atenho apenas esse aqui. Bom, agora eu tenho quatro exercícios aqui, tá bom? Eu vou ter que fazer a classificação desses quatro exercícios com relação a essas quatro classificações contra a forma. Ok? Então vamos lá. Bom, no primeiro exemplo, então, aqui. Com relação a ascendente ou descendente, ele é ascendente, porque está nesse sentido aqui. A primeira nota é mais grave do que a segunda. Ok? Melódico ou harmônico? Nesse caso, ele é melódico, porque as notas são sucessivas e não simultâneas, tá bom? Simples ou composto? Bom, se eu contar a quantidade de notas que eu tenho aqui, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré, tá bom? Então, de Fá até Ré, eu tenho seis notas, o que classifica como simples. E conjunto ou disjunto? Bom, as notas aqui são separadas, então ele é disjunto. Música 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 Música